Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e eu já trago pra vocês mais um vídeo, galera. Hoje eu vou mostrar pra vocês a nova localização do carro abandonado, beleza? É um Land Rover Defender, tá? Chegando lá no ponto, eu mostro pra vocês o local onde ele está no mapa. É um ponto de viagem mais próximo aí, pra você chegar mais rápido até o carro. E galera, eu já conto com a colaboração de todos, deixa aqui pra mim um like, porque isso vai me ajudar demais, demorou? Manos, pra quem não viu também, eu tô postando aqui no canal ultimamente, muitos vídeos de Fooza Horizon 4. Se você não conferiu, dá uma conferidinha lá depois e é nóis. Opa, cadê? Já era pra estar parecido, hein? Ele tá bem aqui, galera. Aí, ó, tá ali na frente. Eu sabia que ele tava aqui perto. Tá aqui em cima. Tá, então, ó, vídeozinho bem rápido, galera. Muitos de vocês questionam por que eu não trago a fuga junto com a localização. Mas a localização, galera, como vocês querem pegar o carro, é o mais rápido possível, né? Então eu trago pra vocês o vídeo separado. Porque tem muita gente também que não gosta de ver a fuga, então eu trago separado justamente por causa disso, beleza? Ó, o local do carro, galera, tá aqui, ó. No canto esquerdo e inferior do mapa, beleza? Tá bem aqui nessa curvinha, como vocês viram, tá? Vocês marcam aqui, ó, e vem, faz um ponto, né, de marcação aqui, ó. E vem até aqui no mapa que ele vai estar aqui localizado, certo? O ponto de viagem mais próximo aqui, ó, é o posto de gasolina, tá? Se você não tem esse posto de gasolina, tem aqui um outro posto de gasolina do outro lado, beleza? E, galera, o tempo dele vai sumir em 161 horas e 49 minutos. Terminando esse tempo, ele vai sumir e já era, é mais ou menos uma semana. Ele vai estar disponível hoje, né, dia 4. E na segunda-feira, dia 10, ele já vai sumir no final da segunda-feira do dia 10, beleza? Então é nóis, galera. Chegando até aqui, ó, vocês apertam o RB e dá fuga. E lembrando a vocês aí, se vocês querem a fuga aqui no canal, tá aí a pesquisa pra vocês responderem aí, fazer aí a pesquisa. Tá aqui aparecendo pra vocês no canto superior direito aqui do vídeo, tá? É só você votar aí se vocês querem a fuga sim ou não. E é nóis, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva aqui no canal, se caso não for inscrito, tem vídeos novos todos os dias. E eu vou no Nessa, um grande abraço, valeu! E fui! E eu vou no Nessa, um grande abraço, valeu!